Li, o que eu vou ter direito com a bolsa do ProUni? Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. E se você está aí se perguntando o que a bolsa do ProUni vai cobrir durante a sua faculdade, se você ainda vai ter algum custo, se você tem que pagar matrícula e coisas do tipo, esse vídeo foi feito pensando em você. Então só por isso você já deveria deixar um like nesse vídeo, não é mesmo? E é o seguinte, é muito comum que surjam essas dúvidas. Afinal de contas, esse mundo dos vestibulares e dos programas governamentais, ProUni, SISU, FIES, é uma coisa meio doida mesmo e às vezes é meio difícil entender quais são os custos que o ProUni vai cobrir para você. Por isso, hoje eu vim te contar quais são eles. E ok, quando a gente pensa em faculdade particular, qual é aquele primeiro valor que vem na nossa cabeça? Esse mesmo, das mensalidades. Para quem não sabe, mensalidade é um valor que você paga mensalmente ou dependendo da universidade, você pode escolher outras formas de pagamento. Por exemplo, pagar o semestre todo de uma vez ou pagar um ano todo de uma vez. Só que normalmente as pessoas pagam mês a mês e isso é a mensalidade. Esse valor costuma ser o mais alto de todos, né? Porque é o valor pelo curso que você vai fazer. E o ProUni cobre esse valor. Só que assim, como eu já expliquei no vídeo que eu vou linkar aqui em cima, que é onde eu falo como funciona o ProUni e o que é o ProUni, existem dois tipos de bolsas no ProUni. Tem a parcial e a integral. Então, quem tem bolsa parcial no ProUni, que é a bolsa de 50%, a metadezinha do valor, vai ter que pagar metade da mensalidade e a outra metade fica por conta do ProUni mesmo. Agora, quem tem a bolsa integral, que é a bolsa de 100%, não vai precisar pagar nenhum custo de mensalidade, porque isso fica por conta do ProUni, então é um valor que você não vai ter que se preocupar. Porém, tem uma outra taxa, um outro valor que muita gente esquece, porque paga poucas vezes, paga uma vez só e acaba passando batido, que é o valor de matrícula. Então, esse é o segundo custo que uma universidade particular tem e esse valor de matrícula funciona da seguinte maneira. Quando você vai se matricular naquela universidade, para que você possa estudar lá, você precisa pagar uma taxa, que normalmente é equivalente ao valor de uma mensalidade, às vezes é um pouco menos de acordo com a data em que você faz a matrícula, ou um pouco mais. E esse valor, então, você paga uma vez só, né, quando você é um aluno pagante, ou então, de acordo com a universidade, caso ela aceite fazer um acordo para facilitar para você, você pode parcelar esse valor de matrícula ao longo do primeiro semestre e aí acaba ficando um pouco mais fácil de pagar, digamos assim. Só que, quem tem Bolsa ProUni não precisa pagar matrícula também, então esse é mais um custo que você pode dar a Deus e não se preocupar com isso, porque a taxa de matrícula, o ProUni considera como se fosse uma mensalidade. Então, por conta disso, é um valor que o ProUni também vai cobrir para você. Assim que você comprova os documentos e a universidade te dá o papelzinho para você fazer a matrícula lá, eles já vão abater, digamos assim, esse valor de matrícula pelo fato de que você é bolsista, ok? Então, é mais um valor que você não tem que se preocupar, porque é um valor que o ProUni vai cobrir para você. Então, olha só, esses dois custos, esses dois valores, né, que eu te falei, no caso a matrícula e a mensalidade, são valores gerais, assim, que toda universidade particular vai cobrar, então, por isso, o ProUni vai cobrir esses valores. Agora, cada faculdade, cada curso, em cada lugar, vai ter alguns custos adicionais, digamos assim. E isso vai variar muito com o seu curso. Então, se você faz um curso de saúde, por exemplo, pode ser que você tenha que comprar um jaleco, luva, máscara, touca, propé e coisas assim. Se você faz, por exemplo, odonto, pode ser que você precise comprar alguns equipamentos. A mesma coisa para a medicina, a mesma coisa para a engenharia. Então, tem custos que são adicionais, por exemplo, de vestimenta, de equipamentos, que são valores que o ProUni não vai cobrir para você. Além disso, todo curso superior, praticamente, você tem que ler alguns livros. E, normalmente, as universidades têm os livros obrigatórios, só que elas não têm um para cada aluno. Elas têm uma proporção de acordo com o número de alunos, né? Isso é estabelecido, praticamente, para que a universidade possa oferecer aquele curso, tá? Então, se acontecer, por exemplo, de precisar de um livro para a prova, por exemplo, eu faço jornalismo, precisa ler um livro X, né? E aí, não tem a quantidade suficiente de livros na biblioteca, todo mundo pegou, os alunos, eles precisam comprar os livros, muitas vezes. E, no caso das pessoas que têm bolsa do ProUni, elas também vão ter que comprar esses livros, caso seja necessário. O ProUni não vai pagar essa taxa de material didático, de livros que os professores pedem, ou, então, de leituras complementares. Também não vai pagar taxa de saídas de campo, atividades práticas, coisas que você tenha que se deslocar para alguma outra cidade ou para um outro bairro e coisa assim, ele também não vai cobrir para você, tá? Então, são custos que são seus. Assim como uma pessoa pagante tem que custear essas coisas, material, vestimenta, equipamentos, livros obrigatórios e coisas assim. Uma pessoa bolsista também precisa custear isso, porque esses valores não são incluídos na mensalidade nem na matrícula. São custos extras que todo curso pode ter, que toda faculdade pode ter, e aí a pessoa, ela tem que pagar isso por conta própria. O ProUni não vai pagar, assim como o Xerox, por exemplo, e custos com trabalhos acadêmicos. Então, tem muita gente que pensa que o ProUni vai custear os seus trabalhos da faculdade. E não, isso não vai acontecer. Na verdade, nenhuma bolsa de estudos vai bancar os seus trabalhos acadêmicos. Mesmo que você consiga uma bolsa 100% da própria universidade, ela não vai pagar isso para você, porque é um custo que não faz parte daquele combo geral ali da faculdade particular, que é a matrícula e as mensalidades, tá? Então, resumindo, o ProUni vai bancar os custos básicos que você tem, os custos gerais mesmo, para que você consiga entrar no ensino superior, que são os mais altos também, né? Matrícula e mensalidade. Se você der uma pesquisadinha, você vai ver que mensalidade de faculdade é um negócio bem caro. Então, esses custos, eles são parte do ProUni, agora os adicionais não são. Ok, Li, mas e os custos com transporte, que também são altos e são custos mensais? O ProUni vai cobrir isso também? Olha só, o ProUni em si não vai pagar os seus custos com transporte. Não vai ter, por exemplo, uma bolsa ônibus ou bolsa metrô para você ir e voltar até a faculdade todos os dias. Por lei, todo estudante aqui no Brasil tem direito a pagar metade do transporte, que é o transporte escolar, e as pessoas que têm bolsa do ProUni, em alguns estados do Brasil, elas têm direito à gratuidade no transporte. Aqui o estado de São Paulo mesmo é um deles, por meio do passe livre. Então, pessoas que têm bolsa no ProUni não vão ter uma bolsa transporte que vai ser dada pelo próprio ProUni, mas podem participar do passe livre, inclusive eu vou linkar aqui um vídeo que eu falei especificamente sobre o passe livre, e aí podem sim ter gratuidade no transporte. Então, é um outro benefício que você pode ter e que você vai ter direito pelo fato de ter a bolsa. E isso facilita um pouquinho a vida também. E por último, mas não menos importante, tem uma outra taxa, que é uma taxa que algumas universidades cobram, outras não cobram, outras cobram só em algumas situações, e aí vai depender de onde você estuda, tá? Que é a taxa de prova substitutiva. Mas Lee, que história é essa de prova substitutiva? Que negócio é esse? Que taxa é essa? E é o seguinte, todos os semestres você tem provas na faculdade, normalmente duas por matéria, claro que isso pode variar de acordo com o seu curso, se ele tem mais aula prática, se tem mais trabalhos e coisas do tipo. Mas normalmente você tem provas em pelo menos algumas matérias, assim como na escola. E aí pode ser que você perca alguma prova, por exemplo, porque ficou doente, porque dormiu e perdeu a hora, porque pegou muito trânsito, tava chovendo muito, teve alguma treta na família, tava viajando. Então, por vários motivos, pode ser que você perca a prova, e aí pode ser que a sua faculdade tenha uma taxa pra que você faça uma prova que vai substituir aquela que você não fez. Porque quando você não faz uma avaliação na faculdade, você fica automaticamente com zero naquela avaliação. E aí pra substituir esse zero por uma nota mesmo, você tem que fazer a prova substitutiva. Então, tem faculdade que ela exige um pagamento, outras que não exigem, e outras que só exigem caso você não possa justificar a falta. Ou seja, caso a sua falta não seja por um motivo realmente sério que você possa comprovar. Esse valor de prova substitutiva é um valor que o ProUni também não vai cobrir pra você, porque é um valor que não faz parte ali das mensalidades e matrícula, tá? Então, é um custo que vai sair do seu bolso caso você perca alguma prova, independentemente de qual seja o valor dela. Então, se a sua faculdade quiser cobrar, por exemplo, R$10,00 por prova substitutiva, esse valor vai ter que sair do seu bolso. Caso ela cobre, por exemplo, R$50,00 por prova substitutiva, e se você perdeu, por exemplo, 10 provas, perdeu quase todas do semestre, daí você vai ter que pagar R$500,00 de prova substitutiva, e não, o ProUni não vai pagar esse custo pra você, ok? Bom, e agora que você já sabe, então, quais são os custos que o ProUni cobre pra você e quais ele não cobre, o que você tem direito, né, sendo um bolsista do ProUni, comenta aqui pra mim alguma dúvida ainda que você tem sobre o ProUni, fala o que você achou desse vídeo e a gente se vê no próximo, tá? Um big beijo e tchau, tchau!